Mas há feridas que eu não posso curar E há um tempo que não pode voltar Eu sinto que estou perecendo O coração sofrendo Mas não vou fraquejar, não Todos que eu não eu vou proteger Mesmo que isso me leva a morrer Eu vou lutar com honra assim Dando o melhor de mim